Uma das melhores formas, uma das formas mais eficazes de se melhorar a interpretação para você que é saxofonista, sabe qual é? Tirando os solos, executando os solos de outras pessoas. E aí você consegue entender outras linguagens, você consegue entender essa linguagem que é a música, que é a linguagem da improvisação e da interpretação. Se você quer ter uma boa linguagem, se você quer ter uma boa interpretação nos seus solos, você não pode deixar de fazer o curso Solos Ângelo Torres, parte 1 e parte 2. Onde eu mesmo vou estar explicando como fiz os meus principais solos. As nuances, as frases que eu usei, os ornamentos, uma boa colocação dos ornamentos para você ter uma interpretação equilibrada, que eu fiz nos meus solos, você vai entender detalhadamente, de forma muito prática e dinâmica. E eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar muito na sua criação de solos, criação de melodias no seu processo criativo. Então não perde essa oportunidade. Curso Criação de Solos de Ângelo Torres, parte 1 e parte 2. Se inscreva no nosso site. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.